E aqui chegamos, Fernando, para aqueles que chegamos à hora onde... Vamos ter as soluções. Então, você está aqui no canal do Fernando Betete, a gente está falando sobre cortisol e corticoide. O meu convidado aqui é o doutor Alexandre Garcia. Eu queria enfatizar, a gente sabe da importância e dos benefícios do corticoide usado de forma correta, usado de forma adequada, no alívio de sintomas que você não está bem. Tanto aquela rinite que está entupido aqui, como situações críticas. Num plantão de emergência no hospital, o corticoide poderá salvar a sua vida. Mas, por favor, não compre corticoides de automedicação que você vai ali na farmácia para resolver isso, tá? E não use por muito tempo, porque poderá te prejudicar bem mais. Você está chegando agora, assista aqui a live daqui para trás para você entender que mesmo ele ajudando, ele já está provocando um efeito colateral. Mesmo ele te ajudando, ele está provocando um efeito colateral. Então, agora a gente vai para a segunda parte aqui da nossa live, dos benefícios do uso de forma adequada do corticoide. Vamos lá, doutor Alexandre. É isso aí. O primeiro é, intuitivamente, todo mundo sabe, Fernando. Todo mundo sabe. Um estilo de vida saudável. É só procurar na internet o que é ter um estilo de vida saudável. Outros. Suplementos nutricionais. O Fernando entende muito disso daí. Então, tem vários recursos que dão para utilizar. Alimentação anti-inflamatória. Fitoterapia. O próximo vai ser sobre fitoterápicos. Então, aguenta aí que aquela receitinha que você está esperando, ela já está chegando aí. Está chegando. Mas eu não podia falar desses outros sem ter um estilo de vida saudável. Práticas que reduzem o estresse. Por exemplo, fazer meditação, oração, mindfulness, que é a mente atenta. Então, são recursos. Exercícios físicos adequados. Então, adequados por quê? Segundo período que você está vivendo. Você está num período que você está meio cansado, está começando. Comece devagar, mas comece. Nem que se for uma caminhada. Supervisão médica. Então, o que acontece? Não tome por conta própria. Não tome por conta própria. Não vai lá na farmácia e já começa a passar aquela pomadinha que tem corticoide. Não comece a usar aquele inalador que tem corticoide. Faça acompanhação. Tenha, junto com você, um médico de confiança. Isso é muito importante. Que você confie nele. Que você pode mandar uma mensagem no WhatsApp que ele vai te responder. Tenha um médico amigo. Eu tenho uma relação assim com meus pacientes. Tenha um médico amigo. Eu falo para os pacientes. Não são todos. É porque é uma sequência. Mas eu procuro isso. De ter isso com meus pacientes. Ser amigo deles. Ser próximo. De entender como que a vida dele está vivendo. Para entender exatamente se não é mais psicológico. Se não é mais endócrino. Se não é mais neurológico. Se não é mais imunológico. Se é um trauma emocional. Se não é. Então, para isso, você precisa de um profissional da saúde amigo seu. Um acompanhamento nutricional. E tratamentos complementares. Que aí são uma série. Uma série deles. E aqui, olha que informação bacana, Fernando. O aterramento. Só da pessoa. Essa é uma foto que foi de um experimento que foi feito para aquele canal. Chama Gaia. E só da pessoa dormir quatro dias aterrada. Aterrada que ela estava próxima ao solo. Ao chão mesmo. Então, ela já teve o efeito que supostamente muitas pessoas procuram no corticoide. Que é simplesmente fazer aterramento. Que é pisar na grama. Andar no mar. Abraçar uma árvore. Está próxima à natureza. Pessoal, deixa eu interromper ele aqui. Há quase seis anos atrás, eu estive nos Estados Unidos. Fiz entrevista com o doutor Mercola e com o doutor Stephen Sinatra. E nas duas oportunidades, isso já há seis, sete anos atrás, hein? Porque eu também tinha voltado um ano antes para fazer outra entrevista com eles, né? Eles já me falavam sobre grounding, né? Palavra em inglês que quer dizer aterramento. É o contato do corpo humano com o planeta Terra. É uma coisa tão simples que os nossos pais, avós e bisavós faziam de forma natural. Hoje você já acorda de chinelo praticamente, né? Se bobear, você já está ali com uma meinha toda florida, já emborrachada para você não pisar no piso. Para você não pisar na Terra. Então, o teu pezinho ali parece pezinho de bebê. Meu amigo, minha amiga, tira o chinelo, tira o tênis e anda suja, suja o teu pé. E se você mora na praia, que nem o nosso convidado ali, ele pode, né? Mora lá na praia, fica postando lá, caminhando ali onde a água quebra na areia, a onda do mar quebra na areia e ainda fica postando ali. Onde que eu estou? Estou aterrando. Ele pode, né? E você que mora aí na praia, então, você é obrigado a fazer isso, meu amigo, né? Olha a importância desse slide aí comprovando a importância do homem com a natureza. Desce aí, vai fazer caminhada, vai fazer caminhada descalço. Saia ali do concreto e anda na grama. No começo vai ser, né? Meio difícil ali, mas vai te dar um benefício enorme. Eu tinha que falar isso, porque eu já falo isso há sete anos, né? Aterramento, aí o pessoal até fala, mas o que é, Fernando? Aterramento aí é trocar o fio terra aí, colocar a mão na tomada? Não, aterramento aqui nesse sentido biológico é o corpo humano na terra. É isso daí. E alguns, Fernando, quando eu falo sobre isso, falam assim, ah, mas o que eu tenho que fazer? Eu pego um pouquinho de terra e coloco em casa? Falo assim, olha, para na sua vida. Se você não está tendo cinco minutos do seu dia para você arranjar uma graminha de você colocar o pé, o que o Fernando falou, suja a sola do seu pé, abraçar uma árvore, alguma coisa está errada na sua vida. Você não tem cinco minutos para fazer isso, eu acho que você tem que rever alguma coisa na sua vida. Tem que rever. Se você está arranjando cinco minutos ou meia hora para ir no hospital, alguma coisa está desintonizada com a sua essência, né? E aí esse exame aqui, ele é revolucionário, né? Então, ah, mas será que funciona? Está aí a prova aí, quatro dias dormindo de forma correta, no sentido aí de, hoje tem camas, tem mantas especiais que te possibilitam essa simulação com o planeta Terra e eu sei que funciona. Ou também aqui o exemplo prático das pessoas andando na natureza aí. E aqui, para aqueles que gostam de um suplemento, tem uns que falam assim, ah, eu gosto de um suplemento, esse negócio de pisar na areia, não gosto de sujar meu pé, não quero entrar no mar. Então, tem alguns que já, esse suplemento aí já é bem conhecido, de muitos, que é a cúrcuma, a safrão da terra, a cúrcuma longa. Se você não a conhece, puxa a vida. Faça uma pesquisa, nem que se for rápida. O outro é o gengibre. O alho, eu estava assistindo uma live de uma das convidadas sua, Fernando, agora eu não lembro o nome dela, ela falou sobre desparasitação, eu achei muito bacana. Eu falei, deixa eu dar uma estudada no alho. E aí, ontem eu tirei algumas horas para ficar estudando o alho. É um negócio impressionante. É difícil não saber onde o alho não age. É impressionante a quantidade de benefícios que o alho tem no corpo. Olha só que beleza. É impressionante. Dá para falar só do alho, assim. Tipo, tem... É impressionante, impressionante. A sabozoelia, que é uma outra erva. O gengibre vermelho. A espirulina, que eu chamo... Eu costumo chamar espirulina de leite materno marinho. Alguns não sabem, mas se a espirulina... Se as algas acabarem, acaba a vida na Terra. Porque mais de 80% do oxigênio que provém... Que nós respiramos, que está na atmosfera... Provém do mar e das algas. Outra é a bromelina. A casca de salgueiro branco. O ginkgo biloba. E a ortiga. Esses são... Ortiga? É. São substâncias... Tem a espécie dela aí, né? E isso são tudo substâncias com comprovação científica mesmo, Fernando. Que de fato, elas funcionam. Então... Pense bem. É assim. Foi muito interessante várias vezes que o Fernando abordou. É assim. Se você está num período que é tiro, empurrado e bomba... Aí o cortisol entra. E consegue ir lá e salva a sua vida. Mas... A pergunta também é assim. O que te fez ir para o tiro, empurrado e bomba? Alguma coisa tem que ser pensada. Por que você caiu nesse episódio? Ou foi uma conduta que te levou a chegar no tiro, empurrado e bomba? E o outro é... Resolveu o tiro, empurrado e bomba? Chegou a hora de tomar um aperto, né? E falar assim. Será que eu não preciso estar procurando outros métodos que fazem com que não tenham efeitos colaterais? E só que tenham efeitos positivos? Como simplesmente separar poucos minutos do dia e pisar na grama? Então, o recado é esse, assim. Pense muito bem como que você está conduzindo a sua vida. Tem casos que são excepcionais. É para salvar a vida mesmo. Seja uma criança, não tem muito o que fazer. É tiro e porra de bomba. Mas outros é... Será que, de repente, a sua exceção não virou o padrão? Então, é uma pergunta aí de questionamento. Pensem bem. Cuidem da sua saúde para que... Para que você não caia num evento desse onde você tem que usar uma medicação que vai ter... Está aí, comprovando. A quantidade de efeitos colaterais. Não é um só, tá? Quando você toma para o pulmão, todo o corpo está condenado.